Fala aí pessoal beleza como é que vocês estão eu tô bem e galera hoje a gente tá aqui no nosso mapa novamente do Minecraft Bedrock e cara no último vídeo eu mostrei aqui fazendo essa farm de villager e eu tentei fazer uma farm de ferro igual faz no Java Edition só que aqui é diferente então não deu certo cara sabia não você pode dar uma olhada que já tem uns villager correndo para tudo que é lado daqui a pouco esses villager vai virar zumbi daqui a pouco esses villager vira zumbi é que galera não sei porque não deu certo não rolou direito a farm cara não é igual do Java não é o que não acredito eu acho que é mais fácil meu Deus meu Deus meu Deus que que eu fiz que que eu fiz que que eu fiz quase matei um villager cara quase a gente tá fudido tadinho vamos dormir ai deus meu Deus cara quase matei um villager mano coitadinho dos villager cara então não deu certo e acho que nem iria dar mesmo porque Java e Bedrock eles têm as suas diferenças eu esqueci por alguns momentos disso e cara deu erradíssimo mas tranquilo tem muita diferença caralho cavalinho mó bonitinho não dá para montar no pequenininho vamos pegar um cavalo nossa olha cavalinho bonitinho parece pé de pano vamos pegar esse daqui ia pegar o marrom mas esse daqui tá mais legal ele gostou já de mim vamos colocar a cela nele ah tá tem que abrir o inventário o cavalo aí ó caramba bonitinho pula alto então galera vamos dar uma uma explorada no nosso mapa a gente tá no segundo episódio e no segundo episódio temos que explorar beleza aqui galera eu quero quero andar vamos andar para cá assim ó a gente podia encontrar uma aqueles templos do deserto deserto é bem grande pode ser que tenha um e a gente encontra ele cara a gente pode pegar mais selo e domar mais cavalinhos olá legal um tempo vou dar aquela vasculhada lá olha então esse tempo cara galera eu acredito que não deu certo a nossa farm por causa que tipo galera eu acredito que não deu certo nossa farm por causa que ela ainda tá muito perto ali da nossa farm de villager então não ia dar certo mas galera eu vou continuar tentando próximo episódio eu vou estudar mais para ver como é que faz certinho e daí a gente vai tentar só que por enquanto não eu vou dar uma estudada melhor eu vou ver como é que a gente pode resolver isso porque a gente vai resolver esse problema da farm de ferro mas no episódio de hoje eu quero mais é dar um rolezinho caramba tem outra vila ali na frente meu deus esse mapa tem muita vila cara será que alguma coisa da criação da do bedrock que ele tem mais vilas mesmo cara se é isso achei muito legal cara que eu acho muito chato esse negócio de você ter que fuçar demais para achar uma vila você ter mais vilas é algo da hora o pessoalzinho trabalhando aqui ferreiro burra 17 chato hein moço troca nada aqui nessa vila aqui é aquele mesmo esquema aparece da caramba essa vila aqui tá muito mais da hora que a nossa cara ela tá muito grandona muito mais da hora que a nossa mas vamos dar outro rolê galera deixar ela rolando aqui eu não sei se a gente veio de lá ai matar o cavalo caramba eu não lembro por aqui lá que a gente veio mas ah foi de lá cara que ali tem o coisa né o templo foi daqui mesmo eu que tô doido o esqueletão curto então zumbizão lá vambora eu vou lá tadinho do cavalo uma coisa muito feia do bedrock é o spawn dos mobs cara eles spawnam um dentro do outro e daí se separam do nada que bizarro cara bom galera o vídeo de hoje foi esse foi um vídeo besta foi mais a gente capturando uns cavalinhos a gente deu aquela exploradinha no mapa legal conhecemos outra vila e achamos um tempo e galera a farm de ferro vai ter que ficar para o próximo vídeo não vai dar para ser feito nesse vídeo eu queria ter feito tudo é tudo nesse vídeo mas cara eu tentei não vai dar não vai dar galera próximo vídeo a gente tenta fazer beleza é muito obrigado pela sua audiência se você gostou desse vídeo aí deixe aquele likezão para fortalecer nosso trampo e se inscreve no canal se você quer ver mais vídeos como esse de aventura explorando o mapa aí e capturando cavalinhos beleza muito obrigado pela audiência de vocês e tchau